Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas ao Momento Mulheres de Fé e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Volte para a casa do pão. Mas que história é essa de casa de pão? Ih Soraya, eu estou de regime, estou de dieta. Esse negócio de pão eu risquei da minha lista. Não, vamos lá, vamos lá para a história que está lá no livro de Ruth. O livro de Ruth, até quero dar uma dica para você. Um dia você separar um momento muito especial para você ler todo o livro de Ruth. É uma história linda e tem muitos ensinamentos para você. Bom, eu quero falar da personagem, uma das personagens principais do livro de Ruth, que é Noemi. Noemi foi uma mulher que conheceu tempos felizes ao lado do seu esposo, ao lado dos seus dois filhos. Seus dois filhos se casaram, ela ganhou duas filhas, duas norinhas. E até tem um negócio interessante que o nome de Noemi significa alegria, amável e combinava muito bem com o momento que ela estava passando na sua família. Mas de repente, o lugar onde ela vivia, que se chamava Belém, e que significa Casa do Pão, entrou em crise. E aí o seu marido, com medo da crise, mudou-se para outra cidade. E neste meio tempo, nesta mudança, aconteceram algumas coisas na vida de Noemi. Aconteceram tragédias. Eu não sei o que você está passando, se você está passando por um momento difícil, está passando um momento de perda, de dor, a dor da traição, a dor do abandono, se você está passando por luto, por crise financeira, se você está passando por alguma tragédia. Essa nossa personagem, a Noemi, ela começou a viver tempos difíceis na sua vida. Ela veio ficar viúva, o seu amado esposo falece. E logo depois, os seus dois filhos também. Ela perde os seus filhos, ela perde o seu esposo, e está passando por um momento de perda, um momento difícil, um momento de dor. E eu não sei se você está passando por um momento assim, mas Noemi, ela tinha duas escolhas. E é sobre essas escolhas que eu quero falar com você hoje. Noemi tinha uma primeira escolha, que era ficar parada ali, naquele lugar, parada na sua dor, parada no seu choro, parada no seu luto, parada na sua tristeza, parada naquele lugar. Ou, ela tinha uma segunda escolha, prosseguir. Mesmo que esse prosseguir significasse voltar, retroceder, voltar um pouco. E aí, o nosso tema, volte para a casa do pão. Noemi, ela tinha para onde voltar. Ela tinha sua cidade natal, Belém, onde ela tinha alguns parentes, onde ela poderia conseguir alguém que pudesse dar um apoio para ela. Naquela época, uma mulher viúva e sem filhos, significava que ela teria que viver de favores, porque ela não teria acesso à sua herança. E então, Noemi escolhe voltar. Muitas vezes, para você, para nós, para o nosso orgulho, voltar significa perder, se humilhar, o que vão falar de mim, se eu tiver que retroceder um pouco, mas eu quero te incentivar uma coisa. Mesmo que seja para voltar, volte. O importante é você sair do lugar em que você está. Você está parada, está estagnada, está desanimada, está chorando. E eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, se movimente, mesmo que for para voltar, mesmo que for para retroceder, retroceder, faça uma escolha, prossiga, prossiga. Noemi prosseguiu e ela escolheu voltar. Ela se levantou, mas ela voltou, mas ela prosseguiu, ela andou andando e chorando, mas ela andou. Andando e sentindo dor, mas ela andou. E é isso que Deus está falando para você hoje. Ande, levante-se, prossiga, não fique parado. E no caminho, Deus vai preparar milagres, Deus vai preparar surpresas, Deus vai preparar livramentos. Para Noemi, Deus preparou Ruth. Uma das suas noras quis voltar para a casa dos seus pais, mas Ruth quis prosseguir com Noemi. Porque ela viu em Noemi uma mulher de atitude, ela viu em Noemi uma mulher de fé, ela viu em Noemi uma mulher que cria num Deus que poderia reverter a situação, mesmo que significasse voltar um pouco. E Ruth fez a famosa declaração, aonde você for eu irei e o teu Deus será o meu Deus. naquele momento, a sua nora reconheceu o Deus que Noemi servia. Então, eu quero te incentivar, levante-se agora da onde você está, saia dessa estagnação, saia dessa dor, saia desse choro, saia dessa tristeza, volte. E Apocalipse diz assim, volte para o primeiro amor, volte para Jesus, volte a sonhar, volte a crer, volte a acreditar, volte a fazer planos, volte a sorrir. E no caminho, Deus vai te preparar surpresas. No caminho, Deus preparou uma companhia para Noemi, Ruth, Deus preparou alguém para segurar a sua mão, Deus preparou alguém para lhe fazer companhia. E aí, a pergunta é, você vai ficar aí parada, ou vai voltar a andar? A escolha é tua, volte para a casa do pão, volte para o lugar da tua promessa, porque Deus é contigo. É isso aí, que Deus te abençoe muito, que esta palavra fale ao teu coração, e que você possa também compartilhar com mais alguém esta palavra que está precisando em nome de Jesus. Deus te abençoe, e eu espero você no próximo Mulheres de Fé. Dê o seu joinha neste vídeo. Também se inscreva no meu canal, porque aí você vai receber as notificações de novidades, de vídeos novos, e compartilhe também com seus amigos. Você pode também acessar o meu site, soraiamorais.com.br. Lá tem a loja virtual, e você pode adquirir os meus livros, os meus CDs, e também a minha linha de semi-joias. e nós vamos entregar aí na tua casa. Atenção, só para território nacional, ok? Só dentro do Brasil a gente faz essa entrega. Você também pode me seguir nas redes sociais. Eu estou no Facebook. Por exemplo, o Facebook é Soraya Moraes Oficial. Agora, no Twitter, no Instagram, é só Soraya Moraes. Me segue lá.